Na calada da noite Eu vejo um gato olhando pra mim Será que é verdade ou perseguição? Loucura da imaginação Eu olho pro lado e não vejo nada Eu olho pra frente e vejo a lanterna A lanterna do meu gato irado Na calada da noite Eu vejo um gato olhando pra mim Será que é verdade ou perseguição? Loucura da imaginação Eu olho pro lado e não vejo nada Eu olho pra frente e vejo a lanterna A lanterna do meu gato irado Por quê? Bate a lanterna pro meu lado E me chame pra viver do seu lado Se preferir um lance diferente Venha vibrar com a gente Bate a lanterna pro meu lado E me chame pra viver do seu lado Se preferir um lance diferente Venha vibrar com a gente Bate a lanterna pro meu gato E me chame pra viver do seu lado Bate a lanterna pro meu lado E me chame pra viver do seu lado Se preferir um lance diferente Venha vibrar com a gente Na calada da noite eu vejo um gato olhando pra mim Será que é verdade ou perseguição? Loucura da imaginação Eu olho pro lado e não vejo nada Eu olho pra frente e vejo a lanterna, a lanterna do meu carro tirado Na calada da noite eu vejo um gato olhando pra mim Será que é verdade ou perseguição? Loucura da imaginação Eu olho pro lado e não vejo nada Eu olho pra frente e vejo a lanterna, a lanterna do meu carro tirado Por quê?